Neste domingo, 28 de julho, acontece Grêmio X Vasco às 19h, horário de Brasília, em jogo válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece na Arena Condá, em Chapecó, Santa Catarina. Por que a Arena do Grêmio segue em processo de reestruturação? Premiere, aplicativo de streaming disponível em dispositivos como TV Smart, celular, tablet, computador e outros. O jogo entre Grêmio e Vasco, válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, terá transmissão ao vivo para todo o Brasil de forma exclusiva pelo Premiere, sistema pay-per-view do Grupo Globo. Grêmio. Em sua partida mais recente, o Grêmio empatou com o Corinthians por 2x2 na Neoquímica Arena, em jogo válido pela 19ª rodada do Brasileirão. A partida ficou marcada pela atuação confusa e controversa da arbitragem. O técnico Renato contará com dois reforços importantes para esta partida. O volante Carvalho, que cumpriu suspensão, e o atacante Alexander Aravena estão previstos para se juntarem ao elenco em Chapecó e estarão à disposição do treinador. Em contrapartida, o técnico Renato Portalupe não terá a presença do zagueiro Pedro Jeromel, que mesmo sem entrar em campo contra o Corinthians, levou o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão automática. Vasco. O técnico interino Rafael Paiva terá todos os seus jogadores disponíveis para enfrentar o Grêmio, sem nenhuma suspensão pendente. No entanto, os desfalques ficam por conta de João Vitor, Paulinho e Jair, que continuam no departamento médico. Há expectativa de que Felipe Coutinho possa começar seu primeiro jogo como titular. O Meia reestriou no último domingo contra o Atlético Mineiro, ao entrar no segundo tempo. Após uma semana cheia de treinos e considerando a atuação abaixo do esperado de Pracedes. Outra novidade na lista de relacionados deve ser Paillet. O francês se recuperou de um edema na coxa e, após aprimorar a parte física, deve estar novamente à disposição do treinador. Escalações confirmadas de Grêmio X Vasco. As escalações são geradas automaticamente mais ou menos uma hora antes do início da partida.